Hashtag quarta-feira. Hoje é o dia mais do que especial. Mandar um salve para a galera lá da 89, né? Afinal de contas, vocês simbolizam o dia de hoje, Dia Mundial do Rock, dia 13 de julho. Então, a todos os roqueiros, feliz Dia Mundial do Rock. Bom, hoje, Fiat Ventura, Nações Unidas, eu vou abrir um especial Pratas da Casa. Só Fiat, para você que está conectado no avião. Mas para você não perder nenhuma oportunidade, toda quarta-feira, religiosamente, às 20 horas, eu abro a pauta Fiat, trazendo o melhor da Zona Sul, aqui das Nações Unidas 22665 para a sua garagem. E para você não perder a nossa programação, só tem um jeito, se inscreve no canal e ativa o sininho. Ó, se tem algum outro carro do Mix Fiat que você gostaria de ver, deixa no comentário qual é o modelo que você está procurando, né? A gente sabe que os mais velhinhos estão em falta nesse mundo de seminovos diferente, mas deixa aqui, porque com base no seu comentário, a gente faz a pesquisa no estoque do grupo e traz o seu próximo seminovo. Partiu? Seja bem-vindo se for o seu primeiro vídeo e se já estiver colando sempre com a gente, valeu. Obrigado por fortalecer a nossa missão. Partiu? Let's rock, baby! Vamos lá, vamos lá, vamos lá, porque hoje, 13 de julho, que eu abro a minha programação com ele, o meu parceiro de toda a Santa Quarta, Jefferson Silva! É isso aí, Thiagão, beleza? Tranquilo? Beleza, bom estar com você mais uma quarta-feira, irmão. Então tá certo. Bom, o que você preparou para hoje? Ó, hoje é dia 13, né? Então a gente vai fazer um festival Fiat. Semana passada a gente fez um festival Chevrolet, foi um sucesso, graças a Deus. Teve um cliente do Rio de Janeiro, Thiago. Top! Levou a Meriva. Ah, que legal! Veio de moto, o senhor Luiz Fernandes. Parabéns! Veio de moto de lá até aqui, deu uma olhada no carro, já fechou a compra. Ah, que da hora! Saber que não temos limites e que estamos cortando o Brasil de fora a fora. E que ele adquiriu um carro único, uma Meriva 2010, né? 2010, a mais nova. Não tinha um detalhe o carro. O carro era perfeito. Para você que não acompanhou essa saga da Meriva, eu vou deixar lá no nosso Instagram algumas imagens desse carro, porque de verdade, eu fiquei de queixo caído. Meu queixo estava lá no SP Market, porque era a única. Parabéns! Hoje, nós vamos para os especiais pratos da casa. É isso mesmo. Está procurando um Fiat top, diferente? Se prepara, porque tem até aquela transmissão GSR para você, que é o conforto de um câmbio automático em um carro compacto. Vamos lá? Vamos lá, vamos começar por ele então? Está aí, ó. Vamos falar do Argo, que é esse lançamento da Fiat, que é um sucesso de vendas, né, Thiago? Claro. Hoje, da linha zero quilômetro, é um dos que mais vende. É os carros que estão entre o grid dos mais emplacados, né, Jeff? É isso mesmo. Porque é um dos carros compactos, mas num hatch bem espaçoso, super econômico e oferece a tecnologia de ponta. Por exemplo, esse aqui que a gente já falou, é a versão Drive, com motor 1.3 de 109 cavalos de potência e o câmbio GSR automático, que é um carro que vai te dar mais conforto para o dia a dia, para você que usa o carro de ida e vindo ao trabalho, usa para aplicativo também. É um carro que você vai ter muito mais conforto e gastando a mesma coisa de um carro mecânico. Isso é bem legal. Vamos lá, vamos dar um giro nele. No bloco, já falou, são 109 cavalos. Aqui são 14 quilos de torque. Anda bem, performa bem. Ele traz lá a parábola, máscara negra com halógena simples. As rodas são de aço estampado de 15 polegadas, né, Jeff? Ou é 15 ou é 14? Essa é 14, Thiago, se não me engano. 14. 2018 é 14. É isso aí, ó. Versão Drive, repetidor de seta, maçanetas e retrovisores na cor do veículo. E eu vou começar aqui, ó, por trás, porque um dos pontos que eu acho bem importantes para quem quer um compacto hoje é entender a entrega de um entre-eixos com boa distribuição e acessibilidade, cara. O carro tem boa altura do solo, tem um bom entre-eixos. Essa configuração já tem mídia flutuante com conexão Apple CarPlay, Android Auto. E tem aqui também a possibilidade de uma segunda conexão USB, ó. Tá vendo? Bem legal. Tudo isso aqui, galera, OEM, Bolsa Canguru nos bancos traseiros, Isofix duplo no banco traseiro. Olha que interessante essa configuração. Tudo elétrico, direção elétrica. Tadam! As aletas da felicidade, os paddle shifts, piloto automático, limitador de velocidade, cruise control, gerenciamentos e comandos de voz para sua multimídia. Multimídia esta com sete polegadas. Central U-Connect, a borda dos produtos Fiat e Jeep. Controle de tração e estabilidade. O Stop Start. Ar-condicionado. USB mais auxiliar. E o modo que traz o Sport, automático, rear, neutro e o drive. Meu, top, 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 top. Essa configuração já tem ainda, galera, o banco com apoio de braço. E eu vou te dizer, viu, se você não conhece, venha conhecer. Ah, mas falam A, falam B, falam C. Para você não ouvir, só ouvir, vem andar no carro. Faça como o senhor, que saiu lá do Rio de Janeiro. O senhor? Luiz Fernandes. Luiz Fernandes, parabéns. Saiu do Rio de Janeiro e veio testar. A Merivy levou. Então vem testar também o Argo Drive. 2018, já, por apenas... Esse aqui está saindo por R$ 64.990, Thiago. Detalhe, o carro é o único dono, tá? Todas as revisões feitas na concessionária com 51 mil quilômetros. Quanto já é? 51 mil quilômetros. 51 mil quilômetros. É 2018, é Argo, é GSR e é seu. Não demora e vem para Aventura Nações. Bom, vamos seguir com a nossa pauta. Lembrando que hoje, 13 de julho, então aquelas campanhas da linha zero estão rolando, estão à sua disposição. Você pode consultar, tudo a pronto entrega. É isso aí. Cronos, Argo, tem Fiat Pulse também. E Pulse em configurações bem legais. Aos taxistas aqui fica o nosso convite, porque tem a homologação e tem Pulse. Eu acho que muita gente ainda não conhece a entrega e a proposta de uso desse carro, mas é muito legal. É muito bacana. Pode vir dar uma olhada que você vai gostar bastante. É um carro que oferece um conforto exclusivo, um espaço interno exclusivo em uma economia de um carro popular também para o dia a dia. Então é bem bacana mesmo. E barato ao taxista porque traz todas as isenções de PI, ICMS, IPVA, rodízio e um carro muito legal. É isso aí, Thiago. Jé, quantos carros você tem no estoque hoje? Hoje são mais de 100 carros no estoque aqui na Nações, mas se você quiser, a gente tem o estoque de nossos parceiros aí também, lá de Seas, Aricanduva, Osasco, Guarulhos, tem de vários lugares. Então, se você está procurando um seminovo específico, é só entrar em contato aqui comigo no 119-4708-8386 que a gente pesquisa para você. Está no título do vídeo e também na descrição. Manda um zap aí e vamos que vamos. Vamos lá. Próxima oportunidade... Para você também, especial aplicativo aqui, compacto super econômico, esse Uno, Thiago. Está com uma super oferta, um carro completo, versão atrativa. Vamos mostrar ele? Vamos lá, vamos girar. Hoje é lá no bloco, a gente tem o clássico clássico no cofre, né? 1.0 Fire, né? 1.0 Fire. Aqui chegam 70 cavalinhos de potência, é isso, né, Jé? É isso aí, Thiago. Estamos falando em 8.9 kgfm de torque e 9.8 em média de consumo. Aqui, bloco óptico, a loja é no simples, rodas de 14 em aço estampado com as calotinhas. Retrovisores e maçanetas no tom preto, tá? Se o carro fosse branco aqui, se manteria o preto, beleza? A traseirinha no Crystal Glass aqui, retro iluminado a vocês. Salve engano, 210 litros na sua capacidade traseira de porta-malas, direção hidráulica, um sistema de som com conexão USB mais auxiliar, câmbio mecânico e vidros elétricos, tá? Tá aí, ó, ambos dianteiros elétricos e aqui também traz direção hidráulica, ok? E é isso. Ô, Jé, fala pra galera, ficha técnica KM. Esse aqui, ó, 56 mil quilômetros, 2021, atrativo 1.0 completo, tá? E o preço? Preço promocional 51.990. Ó, 51.990. Dá pra escolher, você quer um automático 1.3 ou um mecânico 1.0? A escolha é sua. Na dúvida, ande nos dois. É isso aí, Thiago. E pra você que não quer, quer 1.3, mas não quer automático, eu tenho aqui a opção também, é um 2019 e um 2020. Olha isso, cara, que legal. Então tem 18, 19 e 20. Top, top, top. Então vamos lá no especial Argo Drive, girando pra vocês. Vamos falar desse aqui, Thiago, ó, um 2019, esse aqui tem uma particularidade diferenciada dos outros, que é o quê? O multimídia. Nessa época, nesse ano, era um multimídia de 9 polegadas. Caraca. Então aqui também, vem acoplado com o motor 1.3 de 109 cavalos. Nesse aqui é o câmbio mecânico, tá? Completo. Então o Thiago vai mostrar pra vocês aí de casa e já já eu falo do preço. Vamos girar nele aqui, galera. Lembrando, setup tudo igual, rodas igual, mesma dimensão, mesma proporção, mesmo entre-eixos, mesma altura do solo, cara. Eu gosto muito desta configuração. A gradizona aqui, ó, vem com a colmeia simples, aqui parábola simples e máscara negra, ok? Essa versão, ela não traz luz de posicionamento. Ela é uma versão de acesso, né, Gé? É isso mesmo, Thiago. Com os halógenos e é isso. Na lateral aqui, ó, vocês estão vendo lá meu reflexo, olha lá os cambitinhos. Ali é o seguinte, ó, já está assessorizado com protetor lateral, window film também pra você. Beleza? Ô, Gé, me reforça a capacidade de mala. A gente fala em 300 litros, né? 320 litros de capacidade. 320 litros, cara. Esse aqui já tem um opcional a mais também, que já vem um sensor junto com a câmera de ré, tá? O porta-mala do Argo, ele é bem espaçoso, tá? Ele aproveita bastante. A caixa de roda aqui, ela é bem acoplada também. Boa. Então dá um amplo espaço interno. É. Altura e profundidade perfeita. Ó, o Gé tava falando da integração câmera de ré e sensores de estacionamento. Às vezes, como o carro é todo preto e os acessórios, né, o sensor e a câmera preto, você também passa desapercebido, mas é bem legal. Sabe uma outra particularidade que eu gosto, cara? Essa integração do aerofólio que vem aqui, ó, já engatado nessa tampa traseira. Então ele é uma extensão do teto aí, cara, bem legal. Tanto aqui para o preto, quanto ao branco. Ô, vermelhinho, no vermelho Monte Carlo, que vocês viram lá fora. Olha isso. Vidros elétricos nessa configuração. Direção também elétrica, tá? Isso aqui é até uma evolução aí. Comandos de voz para a multimídia. E um tablet na tela, meu chefe. São mais duas polegadas, além da Uconnect tradicional, nesta geração. Ah, isso aqui é série. Série, cara, bem legal. OIM já vem instalado no carro. USB mais auxiliar e o câmbio mecânico aqui com cinco velocidades. Painel eu gosto demais. Eu acho que essa aqui é um divisor de águas na Fiat do Brasil, com esse painel muito mais horizontal, com cinco difusores de ar, três posicionados ao centro e os dois na lateral. Cara, outra coisa que é ponto fortíssimo quando a gente fala em compactos, principalmente nessa proporção, a altura, boa altura do solo, distância de entre-eixos, que aqui também recebe bem até cinco ocupantes. Então, alguns outros têm espaço, mas tem algumas limitações, porque o entre-eixos é mais curtinho. Beleza? Jé, agora é com você, né? É isso aí, Tiago. Vamos falar de preço? Vamos falar de preço, depois eu vou lá pro branquinho. Ó, isso aqui é um 2019, então, 1.3, 66.990, tá? Quanto? 66.990, Tiago. Pra você que quer financiar com entrada, sem entrada, parcelas mensais fixas aí, em média de 1.600, 1.700 reais, só mandar o CPF, data de nascimento pra mim no WhatsApp, que a gente simula pra você, tá? E lembra que tudo que a gente tá falando vale pra hoje, o Dia Mundial do Rock, 13 de julho de 2022. É isso aí. Você do futuro que nos assiste, consulta antes, Jé, se o carro ainda tá à disposição. Porque aqui, assim, anunciou. Vendeu. Vambora. Vamos lá. Agora vamos pro próximo 2020, terminando o último degrauzinho da plataforma Argo, tá? Porque tem mais hoje aí. Além de Argo, você que tá afim do sedanzão, vai ter cronos na tela também. Jé, qual que é o setup desse drive aqui? É isso aí, Thiago. Esse aqui é um 21.0, tá? Tá. Então, pra você que tá procurando um motor mais econômico, esse aqui já vem um 1.0 Firefly, aquele de três cilindros, que é um motor super econômico também, bem potente, tá? Aqui muda um pouquinho, tá, gente? Lá chega mais uma cavalaria maior, aqui uma menorzinha, a gente já vai falar da ficha técnica. Vamos agora dar um Rock Around aqui, um 360. Jé, ambos eles não têm luz de... o DLR, certo? Ele vem apenas com as halógenas, e nesse caso aqui, também não traz o farol auxiliar, tá? As rodas são com a mesma proporção, entre eixos igual, ó, o carro tá liso, liso. 360 pra vocês aí. Novo, 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 Thiago. 30 mil quilômetros só o carro, tá? Top, top, hein, galera? 30 mil quilômetros, tá aí. Hoje tá difícil achar carro. Quando acha, as KMs geralmente estão mais elevadas. Então, os carros hoje com 30 mil quilômetros, sim, são adequados e proporcionais. Nós estamos falando em um carro até abaixo, com a média de 2 mil mês, 22 mil ano, 44 mil aqui com 30, tá bom? Ó, comandos de voz, gerenciamento de tela, e essa aqui com a mesma configuração. Tela com 9 polegadas, flutuante a você. Ar, aqui a USB mais auxiliar, e o câmbio com transmissão mecânica. Lembra do painel? Exatamente igual. Outra coisa muito bacana, eu acho que a Fiat acerta aqui, nesse para-brisa, com uma inclinação maior e com um excelente campo visual. Cara, top demais, Thiago. É isso aí, Thiago. Preço aqui é a mesma coisa do preto, R$ 66.990. Aí você escolhe, você quer levar um R$ 20.0, ou se leva um R$ 19.1.3. Pô, que legal a ideia, hein, cara? Show de bola. Aqui você escolhe, aqui na Ventura não é assim, você escolhe. Você acha que acabou? Não, tem muito mais. Vamos embora, Gé. Vamos falar de um sedã dele, então, também? Vamos falar do Cronos agora. Então, eu separei para você Argo, hatch, compacto. Agora vamos falar desse sedã aqui que acabou de chegar para nós. Está aí, ó. Que é um Cronos 1.3 também. Uau, uau, uau. 109 cavalos. Esse é completo, Thiago? Olha aí. Baixíssima quilometragem, tá? Esse aqui é o ano dele, deixa eu confirmar com vocês aqui, ó. Eu vou dar um giro quanto isso, galera. Ó, mesma, 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 mesma linearidade, tá? Só o que está mudando aqui? A grade, porque o ano modelo muda a configuração de grade. Nossa, 2019 também. Aqui do Cronos, ele muda um pouquinho mesmo. Ó, então lá vocês veem ela em colmeia e aqui ela é aquela mini colmeia. Ela é bipartida ao centro e não é integral como a gente tem lá no Argo, tá bom? Diferença aí apresentada em cada uma das versões. As rodas são exatamente iguais, né, Gé? Exatamente iguais, só que aqui muda que ele vem aro 15. Lá a gente fala de 19. Lá é 14, né? 14, quer dizer, desculpa. Ele aumenta, não é normal, ele aumenta uma polegada, então, no sedã. Cara, um outro ponto forte, forte desse carro, que de verdade, se você tá pensando em um sedã, são 525 litros de capacidade de mala, né, Gé? Nossa, é muito espaçoso. Vamos mostrar pro pessoal de casa? Vamos mostrar aí, ó. Olha esse espaço interno aqui. Uma outra coisa bacana é que o espaço, ele tem altura, coisas que o porta-mala precisa demandar. Altura, profundidade e largura, né, Gé? Porque às vezes tem porta-mala que ele é alto, mas não é largo. Ele é largo, mas não é alto. E aqui você tem tudo. A altura, a altura e profundidade. Abertura aqui também, pra colocar suas malas, por ser um sedã, e tem um que é mais compacto, às vezes nem entra a mala direito. Então, é um carro super versátil também, pra você aí começar a viajar já, programar a viagem agora das férias, ou até mesmo a do final do ano. Pode ir tranquilo. Gé, você falou de um bagulho agora que me fez pensar. Tô cá me organizando, pra, porra, pegar o pequeno Tomás e fazer um rolê no litoral de São Paulo. Top! Quando eu compro um carro com a Ventuno, esse semi novo já vem revisado? Já vai totalmente revisado, Thiago. Então, é um carro que eu vou te entregar já com óleo trocado, filtro, vou ver parte de correia, vou ver parte de suspensão, de freio, pastilha. Então, independente do ano do veículo, se ele é de 2010 a 2022, todos os veículos, eles são vistoriados antes da entrega pro cliente. Top! Então, você não vai ter gasto nenhum, nenhum tipo de preocupação. Pegar e rodar. Pegar e andar. Tranquilo. É isso aí. Bom, pessoal, lembrando aqui, a gente falou das alturas, né? Esses carros vão trazer 15.8, 15.8 de altura, né? Do chão. Isso é bem legal, porque não raspa. E uma outra coisa legal, 2,52 de entre-eixos. Então, é bacana, porque você tem um aproveitamento maior desta parte aqui. E nesta configuração, particularmente maior ainda, você tem essa capacidade de mala de 525 litros. Então, pega aí todas essas configurações que eu te apresentei, eles vão ser exatamente iguais. Todos com direção elétrica, raio de 10.4 de esterto, você tem aí um raio de giro bom, você tem uma direção muito configurável, você tem aqui, ó, as regulagens que vão trazer pra você altura, aqui a gente não tem profundidade, tá? Só altura. Então, lembra que isso também aplica-se às configurações drive, ok? Vidros elétricos, direção elétrica, que é um sistema de som. Aí você fala assim, cara, mas esse rádio, não, ele é um sistema de conectividade, não é só o rádio, não. Então, ele vem aqui, ó, com a conexão Bluetooth ao seu celular, e você pode aqui trazer, por exemplo, aquilo que vai no seu celular de áudio tocando aqui. Como assim? Olha lá, ó, você tem aqui, ó, fácil demais. Você tem uma conexão Bluetooth que te permite estar conectado. Tem ainda USB mais auxiliar e um câmbio mecânico de cinco velocidades. Lembra? Eu tava falando de altura, largura, todos esses elementos aqui foram muito bem pensados. E aqui, no caso do Cronos, tem uma outra particularidade. Eu quero mandar um abraço aqui pro Marco Ceballos, lá da Alfa Romeo Tauben, de Las Vegas. E, cara, eu tive uma aula sobre Alfa Romeo. E essa traseira aqui, você sabia que ela é uma referência ao SUV mais rápido do mundo, que é a Alfa Romeo Giulia? Isso aqui, cara, ó, pode pôr aí, dá uma olhadinha. Giulia, Alfa Romeo Giulia. Lá, eles falam, acho que é de 0 a 120 milhas. Enfim, o cara de 0 a 100 do carro é na casa de seis segundos, mano. Nossa, muito rápido, hein? É bruto, é bruto. O barulho lá é bruto. E essa aqui é uma referência. É muito legal. Então, um grande abraço aí pra galera de Las Vegas da Alfa Romeo Tauben. Saudade de vocês. E, final do ano, tamo aí, hein? Novembrão, se machucou. E eu vou na mala, hein? Opa, vambora. Não precisa ir na mala, não, pô. Vamos junto, mano. Isso aí é louco. Ó, esse é um evento que eu falo que ia ser muito legal a gente poder fazer uma trip com toda essa galera que curte o mundo a motor. Como agora tem o Guião Viagens, a gente tem até uma homologação pra isso. Quem sabe, se você que tá assistindo a gente também quiser, em 2023, que o mundo volta a orbitar, a gente consegue fazer a missão de passaporte de todo mundo, ajudar no processo? Quem sabe, quem sabe, nós somos... Marcamos uma viagem, né? Somos do tamanho dos nossos sonhos. É isso aí. Podemos fazer um grupo do Guia 1 para Las Vegas em 2023. Plantou uma boa semente aí, Jé. Vamos marcar isso aí, vamos combinar. Demorou. Então vamos lá. Então esse aqui, Thiago, em 2019. Deixa eu só confirmar a quilometragem desse carro aqui. Ele tá com 53 mil quilômetros, é muito novo também, tá? 1.3 completo e o preço super acessível, R$ 65.990. Quanto? R$ 65.990. Cara, se você gostou, não demora. Chama agora no 11. 94708-8386, Thiago. E ó, tem mais dentro do Festival Fiat, certo, Jé? É isso aí. O que você preparou aí? Ó, tem vários outros tipos de carro, tem essa dublou aqui, 2017, 7 lugares, tá? Tá saindo por um preço super promocional também, que é R$ 63 mil, mas eu vou falar pra você de utilitário. Pra você, esse mundo de e-commerce tá crescendo cada vez mais, né, Thiago? Não para, Jé. Não para. E pra você que quer começar a trabalhar, quer começar a investir, e tá, quer fazer sua renda, seu salário próprio, tem uma Fiorino aqui, ó, te esperando, completa. Ela é 2021, hard working, que significa que o carro já vem em ar, direção, vida e trava, que você já pode começar a trabalhar já, logo, tá? Então, já pode começar a fazer seus transportes por um preço super acessível. Fala aí, Jé. Mostra o carro. Eu vou dar um giro nele aqui. Mostra aqui que vale a pena. Eu já vou falar de comparações de preço, de você pegar uma 0km e uma semi-nova. E, ó, nós vamos aproveitar também, já vamos falar do escudo, que chegou, tem vídeo no canal, a gente falou da entrada desse utilitário, que traz o dobro de capacidade desse aqui, e um powertrain turbo diesel. Então, vamos lá. Ó, aqui é o seguinte, quer começar, quer dar o seu primeiro passo, ou quer melhorar a qualidade do seu front, se liga aqui. 3 metros de capacidade cúbica. 3 metros. Então, uma excelente altura do solo. Líder absoluta no segmento há 14 anos. 14 anos. Não à toa, porque tem um produto maravilhoso, que entrega muito e custa pouquinho a você que quer começar. Motor 1.4 Fire, a gente já sabe dessa configuração, a gente fala bastante da entrega, né? Do que esses carros te propõem e do quanto você tem aqui de custo-benefício. É muito bom. Essa, como já falou, completa. Então, ela já traz vidros elétricos, ar condicionado e direção hidráulica. Você gostou? Então, se prepara, porque o melhor vem agora, que é o preço do Jefferson City. É isso aí, Thiago. Então, para você que está querendo começar a trabalhar nesse mercado aí de transportes, essa aqui é uma excelente opção, como o Thiago falou, um carro super espaçoso, motor 1.4 Fire, super econômico também, fácil de manutenção, não vai te dar dor de cabeça, e comparando hoje uma zero quilômetro que ali você vai pagar em faixa de 105 mil mais ou menos, aqui, Thiago, sai por 79.990 e vai te oferecer a mesma qualidade de serviço do que a zero quilômetro também. Então, oportunidade na sua tela é essa Fiorina aqui, 2021. Por apenas? 79.990. 79.990. Lembra que é 2021. 21. Do ano praticamente, né? Não perde tempo não e vem para cá. É isso aí. Agora, já que a gente falou desta, hoje é, a Fiat Ventuno recebe escudo na sua linha, 1.5 turbo diesel, chega com 6 metros cúbicos de capacidade de carga. Super espaçoso, o carro está show de bola. E uma tonelada e meia de carga, né? Muito bom. Então, ela é forte. A gente falou da... Mais de 600 quilômetros de autonomia também, né? É muito forte, cara. E é legal porque você já tem a possibilidade de quem tem uma Fiorino, como é o caso dessa, que entra na troca, né? Já fazer o pedido do seu Fiat escudo. Já reserva o seu escudo já. Quem quiser também, tem estradinha... Estrada, cabine simples, 2021 também. Top, hein, Gé? Show de bola. 85,990 só, Thiago. Essa Endura, você já chega na mecânica nova? Não, essa é 1.4, o mesmo motor da Fiorino que a gente estava falando, o Fire. Fire, legal. Isso. Os 1.3 ficaram para as versões acima. Freedom ou Volcano, que é a top de linha. Top, top. Legal demais, cara. E a gente falou bastante dos Argos, e só atualizando vocês, nos Argos chegam 77 cavalos e quase 11 de torque, 10.9. Super potente. E é super econômico também. Um cliente meu fazia em base ali 16 quilômetros por litro na gasolina. 16 quilômetros por litro. Cara, aí posso falar. Show de bola. É um carro que no álcool vai fazer 10. Muito econômico. É muito bom falar disso, né? E dessa mesma capacidade, desse mesmo entre-eixos. Então, você tem o mesmo entre-eixos do sedã, porém com 300 litros de porta-mala, uma dinâmica boa, um consumo pequeno, um investimento também pequeno. Esse grid de hoje, galera, ele foi especial para a Taz da Casa, porque na semana que vem, a semana que fecha a live de fechamento, a gente já vai deixar ela pronta para vocês. A live que vai ao ar no dia... 20, né? 20, é isso aí. 20, é isso aí. E vai trazer excelentes oportunidades de preço para você comprar no Festival de Multimarcas. É isso aí. Especialmente para você, família, para você aí que tem comércio também, picape SUV, picape normal, picape diesel. Tem uma novidade, Thiago, que é uma Ranger. Coisa mais linda do mundo e a mais nova também, tá? Quando a gente fala que o carro é o mais novo, porque realmente é, pode vir conferir. Então demorou. Então, fica ligado que, além desse grid de ofertas aqui, que foi mais de cinco ofertas Fiat, fora isso, eu tenho vários outros carros também. Tem um C3 que entrou automático em 2013 com 50 mil quilômetros, preço super acessível. Tem Ford Carrete, tem Sandero, Loga. Então, para você que está procurando qualquer tipo de carro, chama no WhatsApp no 11 94708 8386. Te passa os preços, te passa as fotos, te passa as condições. Então, fica à vontade aí para a gente negociar o seu novo carro, tá bom? Quem quer acelerar, não perde tempo para a Avenida das Nações Unidas 22665. Vejo vocês aqui, da Aventura para a sua garagem. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau.